Quando a gente se vê Vão ter coisas que só você vai ter Momentos que não vai esquecer É que sou inventor de mundo Eu faço tudo pra te ter em um segundo Vou escrever canções pra você Em plena madrugada fria Tentar te entender Te ler Prever o que vai falar Recriar um mundo Só pra te encontrar É que sou inventor de mundo Eu faço tudo pra te ter em um segundo É que sou inventor de mundo Eu faço tudo pra te ter Vou criar um céu de estrelas pra você voar Vou dar o tempo Viver o momento Te reencontrar É que sou inventor de mundo Eu faço tudo pra te ter em um segundo É que sou inventor de mundo Eu faço tudo pra te ter Eu faço tudo pra teener